Nói tá se preparando pra parte pro baile e as novas ligou, disse que também vai Na pista vai ser só na veira, da hora da Honda e a Marra e também da Hyundai Amei, amei, eu já tirei da garagem e já dei um salve, noite dos moleque E hoje o peão que nóis vai roubar a cena vai ser um rolê, chapa quente na leste Vai, vai, desce red com red que ela fica louca, quadril descontrola Ela tem minha poupa, batom vermelho que é pra deixar pra boca assim, todos os dias da minha boca toda Caralho mulher vai, então vai o menino e se solta pra nóis, mostra a potência desse bumbum veloz Enlouquece o DJ, o MC, trava a voz do jeito que tu faz, que hipnotizou nóis Ha ha, caralho Agora eu quero ver se tu é foda, se tu é totalmente bem louco Joga a bunda pra cima e pra baixo e joga a bunda Pra minha boca toda joga a bunda Pra cima e pra baixo e joga a bunda Pra minha boca toda joga a bunda Pra cima e pra baixo e joga a bunda Pra minha boca toda joga a bunda Pra cima e pra baixo e joga a bunda Vai, desse jeito mulher, estremecendo a porra toda E joga a bunda pra cima e pra baixo e joga a bunda Pra minha boca toda joga a bunda Pra cima e pra baixo e joga a bunda A minha boca é toa Noi ta se preparando pra parte pro baile E as nova ligou disse que também vai A pista vai ser só na veira da hora da Honda e Yamaha E também da Rio Cai Amei amei eu já tirei da garagem Já dei um salve noite dos muleques Hoje o peão que não vai roubar cena vai ser um rolê Chapa quente na leste Vai vai ha Desce heads com heads Que ela fica louca Quadril descontrola Ela treme a polpa Batom vermelho que é pra deixar a boca assim Todos os dias da minha boca toda Caralho mulher vai Então vai menino e se solta pra nós Mostra a potência desse bumbum veloz Enlouquece o DJ o MC Trava a voz do jeito que tu faz Que hipnotizou nós Caralho Agora eu quero ver se tu é foda Se tu é totalmente bem louco Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra minha boca toda Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra minha boca toda Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra minha boca toda Joga a bunda pra cima e pra baixo Faz esse jeito mulher estremecendo a porra toda E joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra minha boca toda Joga a bunda pra cima e pra baixo Joga a bunda pra minha boca toda A CIDADE NO BRASIL